E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu tô com um projeto de comprar um radinho amador pra utilizar ele aqui na roça, certo? E aí eu tenho um amigo na cidade que ele tem uma estação de radinho amador e ele tem esse aqui lá e me emprestou, certo? Eu trouxe apenas pra fazer um teste, tô a 50km do centro da cidade e trouxe apenas pra fazer um teste, tá aí ó, com carregador e tudo a mesinha pra poder carregar, tá aí e nesse horário combinado com ele ele tá modulando lá na cidade e a intenção era tentar ver se eu ele me disse o canal, que ele ia tá modulando tudo pra ver se eu conseguia captar o áudio dele aqui eu não posso falar porque eu não sou habilitado mas eu posso ouvir, certo? e eu não consegui, na frequência que ele deixou já salvo eu não consegui, no horário combinado, ouvir, né? não consegui captar o sinal dele aqui eu não sei se é a questão da antena por ser pequena esse aqui é o Balfeng UV o RV9 uma coisa assim o RV9 é, aqui ó o V9R é isso tá aqui ó o V9R né? então assim ele disse que é a prova d'água a prova de poeira tem lá suas vantagens tem rádio FM tem lanterna tem uma parte de coisa nele aqui mas a minha intenção mesmo era conseguir comunicar com o pessoal da cidade é lógico que primeiro eu tenho que fazer o curso na Anatel né? pra mim poder falar pra quem não sabe pode até ser preso, né? é crime federal e como não funcionou aqui eu vou tá levando de volta pra ele eu tô estudando aleatoriamente tô estudando aí pela própria internet né? os códigos, tudo tô estudando acho bem interessante, bem legal eu tenho aqui um pazinho daquele Ok Tok Motorola comum que eu sempre uso com os meninos né? quando a gente sai pra mata aí já tem até vídeo dele aí no canal mas a intenção mesmo é comprar um desse aqui mas pra comprar um desse aqui tem que comprar um que possa ser de acordo com o que eu venho estudando homologado né? tem que ser um que seja homologado e primeiro lugar de tudo é se credenciar, né? tirar a carteirinha de radiomador no caso aqui pra faixa B se eu não me engano né? consigo aqui ó ver que a maioria das empresas aqui na região já vem utilizando esse tipo de rádio vou tentar aqui ver vou tentar aqui ver de vez em quando aqui eles estão se tomando no cano ó vou tentar aqui mostrar pra vocês eu creio que isso aqui seja eu creio que assim esse ruído tudo é por conta da antena que não é boa não é a ideal certo? aí ó a gente pega e conversa aqui de vez em quando do pessoal das empresas e quando eu boto aqui na vou colocar na chama pra vocês verem na busca automática ó vou colocar aqui no modo de busca automática tá aí ó você vai ver que eu consigo pegar várias interferências como que tem alguém conversando mas eu creio que por conta da antena não consigo ter clareza certo? dos diálogos de nada tá fazendo aqui a busca aí ó aparelhozinho muito bom eu falo a vocês não tem clareza algum diálogo tá tendo nesse nessa faixa nesse canal mas não consigo obter clareza da conversa creio eu por conta da antena gente né de acordo com o que eu venho estudando os vídeos que eu venho assistindo tudo leva a crer que é por conta da antena né tava estudando hoje sobre a antena na Goia se dava certo nele mas vi alguns vídeos aí que não dá não fica legal né tô estudando porque eu tenho interesse em comprar interesse em comprar em fazer o curso da Anatel quero que os meninos meus filhos também façam o curso né a gente vem sempre brincando de aprender os códigos de falar o o alfabeto também né muito bacana o estudo tá ele continua na busca aí ó já já ele encontra aí outro em algum outro canal alguma outra conversa que a gente não consegue entender não consegue compreender volta a frisar ó aqui tava vendo um diálogo aqui alguma coisa nesse ruído certo toda vez que der esse ruído tá tendo um diálogo tá tendo alguma coisa alguma mensagem tá sendo passada só que a antena não é a melhor pra gente conseguir é captar com precisão vocês vão vendo aí ó continuando a busca então gente eu tenho muita vontade mesmo de comprar certo só que aí no meu caso aqui eu precisaria eu não sei se eu compro um desse ou se eu compro um PX normal e instalo um PX aqui em casa certo até porque a burocracia pra o PX é bem menos bem menor a burocracia pro PX na cidade a gente tava fazendo o teste pega muito um em cima do outro as empresas né a maioria das empresas daqui da região a gente já viu que utiliza esse tipo de rádio então assim dá pra ouvir muita conversa né mas aí no caso eu vou levar pra ele certo vou pedir aqui pra vocês deixar aí o comentário aí né vou devolver o rádio dele e vou pedir pra vocês deixar aí nos comentários aí se eu compraria um desse ou se eu compraria um PX normal como eu tô a 50km da cidade aqui não tem linha aqui não tem ainda telefone fixo aqui é só telefonia móvel no caso celular e muito ruim de sinal internet a gente tem acesso mas de vez em quando buga né qualquer chuvinha a gente já fica primeiro lugar qualquer chuva a gente fica sem energia consequentemente sem internet internet quando não falta energia vira mexe tá faltando a gente chega a ficar aqui até de semana sem internet aí eu queria que vocês deixassem aí né seria um meio de comunicação mais rápido né se compraria um desse né primeiramente lógico fazendo o curso que é bem mais burocrático desse ou PX que é bem mais acessível bem mais simples qual a opinião de vocês aí então espero os comentários espero que vocês tenham gostado aí do vídeo certo fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos o contato e o contato cair com o randre que eu confirme não informa ele que esse o autistema número 10 caiu até ela tá aqui colocada do lado aqui das mátires ele tá ameditado tá aqui em copo ali qual é isso está isso isso é isso isso tá aqui O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... O Vandellito, eu confio que não, informa ele que esse Oliptec do 010 caiu, a tela tá aqui, colocada do lado aqui das marchas, eu vou dar uma vez de trás, eu tô aqui no tropeleiro. Qual é o equipamento? Eu tô em suporte, essa é a base. Aí eu tô aqui no tropeleiro, 153 010. Tá aí, eu vou um monte de frente pra quebrar essa, porque o Vandellito vai entrar agora. O Vandellito, colocou ela do lado aqui, tá, 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 tá pra trabalhar aí, deixa eu te dar uma lá, deixa eu te dar uma lá depois que chega. Escuta, Gustavo. Tá.